Finalização cacheada por apenas R$270,00, tem melhor idade também, quanto tratamento global, mas a gente tem que ir pertinho, pertinho de você, e aqui ó, tem a UNA, UNA está com a gente, que prazer, esse final de semana a gente está bem próximo. Agora sim, muito bem, olha só, como você falou, o amor está no ar, mais uma da Pontal FN, invadindo aqui a Avenida João Pinheiro, prêmios, torpedinho premiado, desafio premiado, claro, sem parceria é impossível, então vou começar a falar aqui ó, do meu parceirão aqui, Bené, Ismênia Modas, Fabiá. Carreira desde o primeiro dia, prepare-se para a hora H do emprego, com a UNA, então a UNA está aqui, você pode fazer contato, 31997346673, agora.